Hoje nós vamos falar de um assunto muito difícil, pelo menos pra mim é muito difícil. Finanças pro casal. Money, dinheiro. Gente, eu nunca tive uma educação financeira. E eu acho que a maioria das pessoas também não, porque o básico a gente deveria aprender na escola, né? E a gente não aprende, e muito menos aprender como lidar com isso na prática. Às vezes a gente até aprende a falar, a gente até aprende sobre dinheiro, investimento, renda fixa, renda variável, mas como é que isso se aplica ao dia a dia? Ao casal. Ao casal, principalmente. A quem tá casando, começando a vida. E a gente, como todo mundo, não sabemos. Não sabíamos. Eu sempre fui muito bom com dinheiro, sempre fui muito bom em fazer dinheiro. Eu aprendi isso, essa é a minha escola, eu sou empresário. Então gestão é o meu forte, eu mando ver nisso. Agora, em termos de organização financeira pessoal e organização financeira do casal, eu tive muitas dúvidas, porque eu realmente não sabia como lidar com isso. E, tipo assim, eu não via meu pai e minha mãe falando do dinheiro em conjunto do casal, ou se o dinheiro era separado. O que eu acho é que, assim, nós não aprendemos e nossos pais não passam isso pra gente, porque ninguém fez isso com o Willis também. É verdade. Talvez nossa próxima geração, um dos nossos filhos, vai ser mais fácil, a gente vai começar a falar mais disso. E, além de tudo, é um assunto desconfortável. Então, naturalmente, a gente tenta fugir do desconforto, tenta fugir desses assuntos que são mais difíceis. E eu e Isabela, a gente vem trabalhando pra caramba pra não passar por isso, pra gente, de fato, enfrentar e conversar sobre os assuntos, trazendo pra mesa. Então, por exemplo, cara, pra mim, agora abrindo o jogo pra vocês, é muito confortável eu manter uma visão de super-herói pra Isabela. Então, tipo assim, tá tudo certo. Pô, eu sempre fiz muito dinheiro e tá tudo certo. Eu não preciso olhar pra dinheiro, eu não preciso saber quanto é que eu ganho. E era assim que eu tava prosseguindo. Então, o que a Isabela queria, no momento que ela queria, ela tinha. E eu não falava pra ela, calma, eu não falava pra ela, vamos atrasar um pouco o nosso custo de vida. Eu não falava pra ela, calma, respira, vamos cadenciar melhor as nossas aquisições, cadenciar melhor as nossas compras. O que acontecia era que eu deixava essa situação onde não precisa olhar pra dinheiro, não precisa ter essa gerência, porque eu sei que essa fonte minha, ela é fluida, ela é constante, eu sei que sempre vai chegar mais. Então, não tem problema eu gastar. Só que isso é uma visão imatura da realidade, isso é uma visão de primeiro nível da realidade. E novas visões, obrigatoriamente, tem que ser desenvolvidas, ainda mais quando você quer construir uma família. Porque é minha responsabilidade como líder, como chefe dessa casa, eu conduzir e criar um patrimônio e garantir uma segurança pra Isabela. Porque querendo ou não, esse fica rico, fica muito rico, fica rico, fica muito rico, fica rico. Tem dinheiro, mas precisa primeiro fazer o dinheiro pro dinheiro chegar, gera uma certa instabilidade. Então esse fica rico, tem dinheiro, aí no outro dia não tem tanto, mas tem tanta possibilidade assim de fazer dinheiro, mas tipo, pra comprar alguma coisa primeiro tem que fazer o dinheiro, gera uma certa insegurança no processo e que é uma ingenuidade, de certa maneira. Eu pensar que eu sempre vou estar com a minha mente afiada do jeito que eu tô, eu pensar que meu instrumento de trabalho é essa energia. Você sempre vai ter sempre essa energia que você tem, porque agora ele é jovem, mas daqui a pouco ele não vai ser. E que, pô, eu trabalho com minha voz, vai que um dia eu pego com minha voz, Deus me livre, vai que, cara, eu bubo o meu cérebro. A gente não sabe o dia de amanhã, essa é a verdade. Mas eu queria falar que a gente tá falando aqui dentro da nossa realidade. E toda realidade é diferente de cada casal, de cada família, de cada princípio que vocês têm como casal e tudo mais. Nossa, aqui a gente quer crescer e evoluir, é isso que a gente quer e a gente tá começando agora. A gente também não sabe muita coisa, a gente não foi ensinado, então a gente vai aprender. E a gente tá engatinhando pra isso, sabe? E é tudo isso que o Davi falou. E tem uma coisa que eu percebo, que tem muita gente que acha que as coisas meio que caem do céu, assim, sabe? O resultado que eu tenho, ele não vem do céu, ele vem de esforço, ele vem de aprendizado. E tem gente que acha que não precisa aprender pra saber, é ingenuidade da sua parte achar isso. Ingenuidade de novo. Eu não, eu não tenho medo nem vergonha nenhuma de assumir. Pra eu, tem muita coisa que eu não sei e que eu preciso descobrir. E se você é o Sabe Tudo, siga sendo o Sabe Tudo. No meu caso, eu não sou super dotado, eu não sou acima da média, eu não tenho toque de midas. O meu resultado, ele vem sim de esforço, esforço inteligente, de trabalho e de construção constante, de treinamento. Então, tem certos assuntos que eu domino, tem outros que eu não domino tanto. E a gente precisa desenvolver e aprender. Esse assunto de finanças de casais foi algo que tem a ver com quatro assuntos pra mim principais. Que primeiro é maturidade, minha e nossa. Segundo é patrimônio e construção de riqueza. Terceiro, deixar de ser ingênuo, de achar que as coisas vão continuar boas como estão pro resto da vida. Ou que o mercado não vai mudar, ou que essa fonte é inesgotável e que nunca vai acabar. E que essa galinha dos ovos de ouro vai continuar dando ovos de ouro pro resto da vida. Do dia pra noite a galinha pode parar e dar ovo. E aí, como é que faz? Tem que ter patrimônio e o quarto é segurança, é constância, é proteção. Então, tem que fazer a regra básica. É gastar menos e ganhar mais. Gastar menos e ganhar mais. Esse é o segredo básico. Esse é o segredo básico. E como o Debbie falou, a gente não sabe de tudo. Então, a gente busca quem entende melhor pra ensinar a gente. É isso que a gente tem feito, né? Buscando, tentando entender. Contratando mentoria, comprando treinamento. Ano passado, eu fiz uma mentoria com um amigo nosso, com o Olavo. Bota uma foto do Olavo aí. É, bota uma foto do Olavo. Valeu, Calabresi. Pra entender melhor sobre finanças. Porque eu não sabia o básico do básico, gente. Eu não sabia onde eu devia investir o dinheiro. Eu não sabia nada. Porque eu não aprendi. Realmente, eu não aprendi. E aí, esse ano, ele também tá nos instruindo a fazer isso como casal. Porque como ele faz isso na vida dele, com o parceiro dele, dentro da empresa deles. A gente pode aplicar aqui na nossa vida, como vocês podem aplicar na vida de vocês. E a verdade é que eu não olhava pro dinheiro. Não olhava pra dinheiro. Eu simplesmente deixava ele lá. E não tava olhando pra ele. E o David tinha um pensamento muito imaturo antes. Que eu acho que ele já amadureceu muito ao longo desses anos. Que ele falava assim, até um pouco arrogante, né amor? Mas falava assim, ah, eu não preciso economizar. Eu sou bom em fazer mais dinheiro. Mas, na verdade, isso tá errado. A gente tem que olhar pra todos os lados. E aí, nesse ano, que é um ano que a gente tá tendo muitos gastos com o casamento, com o casa nova. E tem a empresa, uma empresa pra rodar também. É muita coisa de uma vez. E tudo tem que dar certo. Eu tenho uma frase, desculpa me interromper, mas eu tenho uma frase muito boa pra passar pra vocês. Ninguém é tão rico, tão rico, tão rico, que não precise olhar pra dinheiro, ou economizar, ou se organizar financeiramente. Na verdade, as pessoas que ficaram ricas, ficaram ricas por conta disso. Tipo, eu tenho empresa que fatura múltiplos oito dígitos. E, mesmo assim, eu tenho dinheiro e eu sei que eu preciso me organizar pra me estabelecer. Porque cada real a mais investido, organizado, estruturado, é um real a mais que vai pro bolsão de proteção familiar. E poupando pro futuro. E tendo uma possibilidade. Agora, sim, tem que tomar cuidado pra isso não virar escassez também, né? Também. Aí, tem muitas coisas que envolvem o dinheiro. Assim, não é só o poupar dinheiro ou se organizar. E aí, vamos pro plano de ação. Vamos mais pra parte prática do que a gente tem feito. O Olavo, nosso amigo, ele topou nos dar uma consultoria financeira particular pro canal. Mas você pode procurar uma pessoa. Tem tanto curso na internet, tem tanta coisa hoje em dia. É tão fácil de aprender. Então, eu acho que o importante é você ir atrás de uma pessoa que possa te auxiliar, te ensinar. E o importante é começar, começar do básico. Então, a gente foi atrás disso, né amor? E a gente começou a pensar e enxergar que isso era muito importante. E a gente criou um plano de ação. Pra começar, pra começar essa conversa, a gente criou uma conta conjunta. Uma conta do casal. Onde os dois têm acesso e os dois têm visualização. O nosso dinheiro nessa conta, ele tá junto. Então, o meu dinheiro e o dinheiro dela. Qual conta? Em que banco? Gente, o banco que fizer sentido pra você. Como eu falei, cada realidade é uma. O banco que fizer sentido e for bom pra você. Você procura e abre uma conta conjunta. Pode ser até uma conta PJ. Pode ser uma empresa. Não tem muita frescura. Você pode cooptar. Pode ser uma conta Nubank que os dois têm acesso. Não precisa levar muito a sério isso. O importante é que os dois tenham acesso. Os dois estejam ligados. E nenhum dos dois esteja meio cego a isso. Então, o que entra, o que sai tem que estar lá. Pra vocês terem noção de tudo. Do que acontece. Exato. A gente criou uma conta conjunta, a conta do casal, onde os dois têm visualização daquele dinheiro. Segundo ponto, muito importante. Poupar. A gente criou uma ferramenta, que a gente vai mostrar pra vocês aí na tela, como é que funciona. Onde, a cada 10 mil reais investidos pelo casal, a gente marca um quadradinho. E assim a gente vai nessa ferramenta. É uma tabela de 10 a 1 milhão. E aí a gente colocou o título de rumo ao milhão. E tem uma coisa que é o simples, que é o básico, mas que funciona pra caramba. Porque a cada 100 mil, ou seja, a cada fileirinha, que são 10 números, óbvio, no final tem um bônus, um benefício pro casal de coisas que nós queremos. Nós escolhemos uma viagem, um item material. Aí tem um item que é meu, um item que é da Isabela. Um item que é meu, um item que é da Isabela. Pra aqui, coisas que eu já ia comprar, teoricamente, mas eu não estou comprando. Antes de, não estou comprando no sentido de obter aquela dopamina, antes de pagar o preço necessário por aquilo que é economizar e juntar aquela grana. Então eu tô usando o meu desejo de comprar aquele item, de ter aquele pico de dopamina, como estratégia justamente pra que a gente consiga focar a nossa mente e meio que pregar uma peça na nossa mente pra que a gente consiga otimizar o nosso processo de geração de capital. Porque 15% de toda a grana que a gente gera vai direto, todo o lucro líquido nosso vai direto pra essa aplicação. Isso foi uma instrução do Olavo também pra gente. Então ele achou que era melhor delegar isso pra mim. Então assim, o Davi é muito bom em fazer dinheiro. E aí eu vou poupar o dinheiro, eu como mulher vou poupar o dinheiro. Então aí eu tenho acesso a essa conta Peugeot. Na minha planilha o maior gasto que eu tenho é a Isabela lá, assim, no meu custo, assim, é a Isabela. Então ela vendo, agora eu tô falando pros meus queridos amigos homens aqui, ela vendo o quanto de fato tem, ela vai ter uma noção do que ela pode e o que ela não pode. Aí eu já falei pra ela, o que é que você quer? Me lista o que é que você quer comprar. Aí não vai comprar, tá na planilha. Tá na planilha. Então quando eu tô trabalhando até mais tarde no escritório, por exemplo, eu falo pra ela, você quer a tua bolsa da Chanel que você colocou lá que você queria? Então me permita trabalhar mais pra que eu possa fabricar mais grana. Aí quando eu vou fazer alguma besteira de gastar alguma coisa, como tem o item meu, o item dela, o item meu, o item dela, ela fala assim, não, porque o próximo item é meu. E se você gastar essa grana nesse algo que você quer, vai ficar mais distante de eu obter meu item que ela também quer ter. E a gente segue essa regra e tenta cumprir essa regra e vem aplicando essa ferramenta, que é uma ferramenta simples, mas que é efetiva. E comemora as pequenas conquistas. Então a cada 10 mil que a gente junta, apesar de, assim, na minha realidade não ser muita grana, é pinto o quadradinho e é um pico de dopamina. A gente tem que comemorar. E a cada 100 mil a gente tem um bônus. Ou seja, a gente configura a nossa mente pra ela estar alinhada ao progresso, ela estar alinhada ao crescimento. Sim, e aí o que acontece? O Davi tem a conta PJ no Inter, ele me deu acesso dessa conta, e a minha função é entrar todo dia nessa conta, ver as entradas que tiveram na conta PJ, e fazer investimento de 15% na renda fixa. Então, essa é a minha função diária. Todo dia eu tenho que fazer esse investimento pra empresa. O que é que a gente tá fazendo? É um pouco mais complexo de explicar, porque é uma artimanha. Tipo, é um hack mental, tá? Mas o que é que a gente faz? Toda grana que entrou, independentemente do tamanho do pagamento que seja, a gente separa uma parte dessa grana, que no caso é 15%, desse faturamento, e guarda direto. Eu tenho um CFO profissional na minha empresa, eu tenho um diretor financeiro, eu tenho tudo. Mas a gente fez também essa nova ferramenta simples de proteção e de segurança pra garantir que a gente tenha essa grana. Eu tiro esses 15% pra fazer com que meu cérebro faça a conta fechar dentro do valor que sobrou. Então, dentro daqueles 85% que sobrou, eu tenho que fazer a conta fechar. E se a conta não fechar, o sinalizador pra mim tem que fazer mais dinheiro pra fazer a conta fechar. Então, a conta tem que fechar tirando esses 15%, que vai pra nossa reserva. E uma dúvida, acho que é bem frequente, com bastantes casais, é porque assim, a nossa realidade é que todo mundo empreende e tal, ninguém é CLT, mas se os dois fossem CLT, a mesma coisa. A mesma, lógico. Vai juntar o prolabório dos dois, e aí você vai investir 10%, 15%, 20%, quantos por cento você achar necessário? Encarar a realidade que você tem, encarar mesmo, olhar pra ela e ver assim, cara, qual que é o padrão de vida que eu realmente posso ter? Porque a coisa que mais quebra pessoas e empresas de todo mundo é o orgulho. O orgulho é você se julgar maior do que você é. Então, o que é que acontece quando você se julga maior do que você é? Você compra algo que tá além do teu paro naquele momento. Então, você tem que escolher um desafio que é proporcional ao teu peso, é proporcional ao teu tamanho, é proporcional ao que você dá conta de enfrentar nesse momento. Então, encarar a realidade e enxergar a realidade é importante. Não se medir nem pra mais nem pra menos, se medir exatamente do ponto que você precisa. E pra isso você precisa de referências. E é por isso que a gente tá gravando esse vídeo aqui no YouTube, né? Pra dar referências pra vocês, pra vocês entenderem. Tem gente que fala que comparação é algo ruim, eu não enxergo como algo ruim. Eu enxergo como algo que pode ser extremamente positivo a partir do momento que você consegue ter uma referência. E essas pessoas que evoluíram, tão deixando migalhas de pão, pra você, tipo, João e Pé de Feijão, sei lá como. Pra você, João e Maria, pra você ir seguindo essas migalhas e pra que você chegue até lá. Então, a gente tá dizendo o que a gente tá fazendo de fato. Esses dias eu gravei uns stories contando um pouco mais dessa nossa experiência que a gente tá tendo como casal e com finanças. E assim, vocês amaram, amaram e queriam saber mais, porque realmente eu acho que todo mundo não entende e tem sede por esse conhecimento. E eu acho que é muito importante, principalmente pra quem tá começando a vida, o matrimônio e tudo mais. E é por isso que a gente quis fazer algo por vocês, né? Exato. Então, muita gente pediu pra Isabela a planilha dela, a planilha que a gente tá usando. Do Rumo ao Milhão. Do Rumo ao Milhão. É de 10 em 10 e também a gente criou uma ferramenta, que são falas. Falas motivacionais. Motivacionais. Pra poupar dinheiro. Pra poupar. E também a gente deixou dentro dessa ferramenta as instruções, pra que você ajuste esse Rumo ao Milhão pra tua realidade. E também você ajuste os prêmios, com base naquilo que faz sentido pra você. Então, a gente escreveu um e-book, um guia, e além de ter algumas videoaulas lá dentro também, pra você saber utilizar bem essa ferramenta que a gente pegou a base do Olavo. Inclusive, obrigado, Olavo. O Olavo faz parte disso. E a gente evoluiu ela, a gente mudou ela, a gente criou uma nova camada dela. Conforme a nossa realidade. Exato. E a gente vai ensinar você também a ajustar conforme a sua realidade. Exato. Isso vai ser ajustado conforme, como você quiser. E aí, o que você precisa fazer? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado, o link pra você comprar essa nossa planilha, pra você comprar essa ferramenta, e você começar a implementar junto com a sua esposa, junto com o seu marido. E o mais legal que tem de tudo isso, é que é um projeto meu e da Isabela. Algo que eu e ela, a gente tá lutando junto, em casal, e a gente nunca fez isso. A primeira vez que a gente tá fazendo algo junto, então é muito especial pra gente. Um projeto junto, uma ação junto, onde a gente comemora cada conquista, cada crescimento. Então isso tá deixando, além de ser extremamente saudável financeiramente, tá deixando a gente cada vez mais próximo. Exatamente. E a gente quer enriquecer como casal, mas também quer levar mais gente com a gente. Com certeza. Casais inteligentes enriquecem juntos. E os mais inteligentes ainda, aprendem com aqueles que estão se movimentando, e já fizeram algumas ações que você sabe que você precisa fazer. Mesmo que básicas. Ações básicas. E esse é o poder das ações básicas. É tipo, cara, é impressionante, porque é uma ferramenta básica, simples, fácil, mas que funciona e é efetiva. E a gente tá disponibilizando ela justamente pra ajudar você, pra que você tenha acesso a isso e você use isso no teu dia a dia com o teu marido, com a tua esposa, com o teu doido, até mesmo com teu namorado, namorada. E a gente vai disponibilizar um grupo no WhatsApp ou Telegram pra gente bater esse papo sobre essa planilha, essas ferramentas, trocar dicas e tudo mais. Acho que vai ser legal, né? Com certeza. A gente compartilhar em cadais nesse grupo. Aí entra você e o teu namorado nesse grupo. Seu parceiro. Seu parceiro. Seja quem for. E a gente vai tá lá dando dicas pra vocês de vez em quando. É tipo, um grupo de trocas mesmo. Compartilhando o nosso experiência também. O que a gente tá vivendo, como tem sido. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil. Às vezes a gente conquistou algo legal e é legal compartilhar pra incentivar o outro. Então aproveite essa oferta que a gente tá fazendo agora por tempo limitado, pra que você garanta esse incentivo, esse projeto. E ao mesmo tempo você também vai tá colaborando pro nosso Rumo ao Milhão, que eu vou ficar muito feliz. E pro nosso casamento. E pro nosso casamento. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá se aprofundando, começando a se aprofundar mais. E aí ao longo desse tempo vocês com certeza vão enxergar essa evolução também na gente e a gente vai poder trazer mais conteúdo daqui. Uma coisa que é importante falar é que eu já tenho meus investimentos pessoais há muito tempo. Eu invisto em 24 empresas, compro um pedaço de empresas, vendo pedaço de empresas. E é a primeira vez que eu tô fazendo isso em casal, gente. E é diferente. E é completamente novo. Eu tô tendo que reaprender. A lógica é outra, sabe? Exatamente. O mapa mental é outro e eu também tô aprendendo e eu espero poder compartilhar cada vez mais isso com vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Curtam e compartilhem. Mande pros amigos de vocês que precisam evoluir nesse assunto finanças. Tchau. Tchau. Tchau.